Olá, meninas, vindas, vindas! Estamos de volta, né? E aí? Demorou pra chegar aqui, é? Nossa, quanto tempo, né? É, ó. Mas pra você que tá chegando aqui agora, eu vou te contar um negócio que você não sabe ainda, então você precisa saber. Muito prazer, eu sou a Dani. Ó, aqui a gente trabalha um artesanato com talagarça, tá? Ensinamos várias coisinhas, então tem muitas coisas legais. Nossa, que vem aqui na sua parede aqui, Viola, ó. Tá vendo? Esses trabalhos são todos feitos com talagarça, né? E, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a família Madrigal que a gente fez, né? Ela terminou, né? Aqueles dois estão resinados. Deixa eu sentar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a Maribel, ó. Acabei de fazer ela. Esses dois já tá terminado e resinado. A gente pode fazer tanto colorido, né? Usar os barbantes, as cores, né? Ou sim, ó, branco e preto também, tá? Se quiser fazer ela branco e preto, né? Mas a gente fez colorido. E aqui é o Bruno. Essa aqui é a Dolores e essa aqui é o Bruno, né? Olha só que legal que eu fiz. Esse aqui já tá resinado, passado, ó, o nosso antiderrapante, ó, tá bom? E esse daqui a gente ainda vai passar. Mostra aqui, ó. Gente, vocês estão vendo o que acontece, ó, de... do seu erguer, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, do seu erguer, ó. Tem vários pontinhos, ó. Por quê? Às vezes quando a gente tá colocando a agulha aqui, o fio enrosca no outro pontinho assim, ó. Então, puxa o outro, né? Então, agora eu vou arrumar esse fio, ó, tá vendo, ó? E às vezes, ó, tá vendo? Ó, que nem esse aqui tá mais alto que o outro, ó. O que que aconteceu aqui? Vamos ver aqui, ó. A gente vai abrir ele assim, ó. Tá vendo que tem um pequenininho aqui, ó? Às vezes acontece só isso, ó. A gente dá uma puxadinha, uma arrumadinha para o do lado, ó, ficar já, ó, na mesma medida. E eles vão se ajeitando, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó. Ó, tem um grandão, né? E aqui tem um pequenininho, ó. Então, a gente vai puxar ele, ó, pra ficar do mesmo tamanho, tá vendo? Ó, então, a gente, esses assim dá pra gente ter essa ajeitando esse aqui. Esse aqui, ó, tá grandão, mas olha só aqui, ó. Tá vendo que tem um buraquinho vazado aqui, ó? Quer dizer que ele escapou, né? Então, a gente vai puxar e vamos arrumando ele aqui também, tá? E depois, ó, que isso estiver tudo prontinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar todo esse fiozinho aqui, ó. Nós vamos cortar, né? E depois passar o antiderrapante, né? E quando a gente passa o antiderrapante, ó, fica todos assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó, tá? E a gente usa o antiderrapante, o Rende Mais, que é o da nossa loja aqui, tá? É exclusivo, você não acha em lugar nenhum, você acha só aqui. E você pode entrar em contato pelo site, que é www.danitalagaca.com.br Ou também pelo zap, tá? Que é 1899-825-0472, tá? Você vai falar com a Andréia. E vai fazer o seu pedido por lá também. Tanto dos... De todos os materiais que a gente tem aqui, tá? Agulha, as cores, assim, as cores... É, às vezes, não tem todas as cores do barbante, mas... Todas as salagarças que você quiser, assim, nos moldes, temos aqui também. E agulha também, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Nosso vídeo de hoje, tá? E eu vou voltar mais vezes aqui, tá? A gente tem que ter esse compromisso de vir aqui falar com vocês. E eu preciso encontrar isso. Deus vai preparar, a gente vai voltar. Tá bom, ó? Beijo no coração. Ó, deixa eu deixar minha menina virada aqui, ó. Pra você já tirar um print aí, uma foto bem bonita nossa, né? Da família Madrigal aqui, né, ó? Aí, ó. Tchau! E até o próximo vídeo, se Deus quiser, se me permitir, hein? Tchau!